Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff acabou de entregar o prêmio FINEP de Inovação 2011. E a repórter Ana Gabriela Salles está por lá, acompanhou toda a movimentação e traz pra gente agora as últimas informações. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde, Renata. Essa foi a 14ª edição do prêmio FINEP, que tem a finalidade de reconhecer talentos na área da inovação. Ao todo foram 21 finalistas e 11 premiados aqui nessa manhã, nesse fim da manhã aqui. Eu estou ao lado de uma das vencedoras, que é a Josineide Barbosa Malheiros. Ela é coordenadora de projetos da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, no Pará. E ganhou na categoria Tecnologia Social. Conta pra gente então, Josineide, qual é o trabalho que vocês desenvolvem lá na associação? É um trabalho de manejo integrado dos recursos ambientais. Esses recursos envolvendo floresta, pesca de camarão, manejo de açaí, manejo integrado inclusive com capacitação de pessoas. Nós trabalhamos já há 12 anos, já temos a nossa experiência bem consolidada em expansão no estado do Pará. E hoje o prêmio vem reforçar essa ideia de comunidades tradicionais que a nossa população é capaz de desenvolver e criar soluções para resolver os seus próprios problemas. E como foi receber esse prêmio aí das mãos da presidenta aqui em Brasília? Ah, eu nem consigo descrever, é muita emoção, porque eu estou representando aqui a minha categoria, toda a categoria de trabalhadores rurais. E eu dedico a todos os trabalhadores rurais, aos pescadores de camarão, como um todo. Essa emoção que não tem igual, eu nunca sonhei, nunca pensei. E quantas pessoas são beneficiadas lá com essa ação inovadora de vocês? A Ilha das Cinzas, na Ilha das Cinzas são em torno de 80 famílias, mas em todo o estado do Pará e para onde nós já atingimos, a gente já conseguiu chegar a mais ou menos umas 5 mil pessoas. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Só na área da Josineide foram mais de 70 inscrições e ao todo mais de 370 empresas, pequenas, médias e grandes empresas, além de instituições de pesquisa e tecnologia e inventores brasileiros, se inscreveram no Prêmio FINEP 2011. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Bom, lembrando que a gente pode voltar a qualquer instante com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada.